E aí amigos da Rede Globo, estamos aqui no Fletch e nesse momento vou mostrar para vocês o Beckham. Ele tá comendo uma pimentinha, dá um hello, dá um hello. Tá foda, bicho. Tá foda, Beck? Oxe, cara, deu pra caralho. Nossa, ali é o Flávio, o vulcão, mas hoje eu descobri que o verdadeiro nome dele é cara de tabaca. Bata, taba, taba, não sei o que, como é que é? Cara de tabaca. Cara de tabaca. Ele escondeu esse segredo, descobriu que não é mais segredo. Aqui vou apresentar para vocês, primeiro o Diego, dá um alô aí, Diego. Dá um pause, tem que olhar para a câmera. Vou fazer oitavo agora. Ó, a bola de sobra. Aqui é o Diego, depois vou contar, esse aqui é o Jason. Olha o Diego. Agora vou mostrar para vocês o porquê do Jason. Dá um zoom, vou dar um zoom. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo com o nosso amigo. Ele está chateado. Viu? 7 a 0, voltando. Clássico do futebol mundial. Clássico do futebol. Olha lá, jogada, lá jogada, vai cruzando a área. Vixe Maria. Jason sai tirando. Esse time de azul é o do Jason. Está perdendo feio. Beleza. Agora, esse é o Diego que está fazendo essa maldade para um rapazinho. 7 a 0, vamos registrar as jogadas. Ali está o nosso comentarista de hoje, que é o Flávio, cara de tabaca. Flávio, cara de tabaca. O que eu aprendi isso? É, não? Lá é Guilherme com cor de alma e cá... É só falar que eu tinha tabaca da lizeira. Tabaca da lizeira. Qual que é? Resolve. Tabaca da lizeira. Quando eu tinha... Vamos entrevistar. Tabaca da lizeira. Tem que comer, pô. Vou descansar também. Tabaca da lizeira. Caraca, tá foda-se. O que você achou desse jogo do 7 a 0 que o seu amigo Jason levou? Estava confiando muito jeito, mas eu vi que não tem condição nenhuma. Nem aí, nem no futebol. Nem no virtual, nem na realidade. Bora, bora. E o que você acha dele no futebol, no campeonato lá que a gente joga no domingo? Deu uma melhorada, mas... Deu uma melhorada? Vocês são frescos. Vamos ver. Tô começando a acreditar nele. Tá começando a desenvolver alguma coisa? Vou dar uma volta a ele. Você acha que ele vai ter uma esperança de conseguir... Eu, como a personalidade do time, a peça mais importante, tô dando uma moralzinha a ele. Ah, desculpem, esqueci de apresentar. Esse é o Fábio, tabaca da lizeira. É o Camisa 10 e o Capitão do time. Tá vendo? Tá vendo? Ele é o exemplo de superação. É o cara que, sem ele, no meio de campo do nosso time, não existia França pra fazer gol. E eu existo porque o Flávio tá lá pra me encher de jogadas, me deixar na cara do gol pra fazer o gol. Inclusive, no último jogo, ele me deixou na cara do gol pra fazer o gol. Ah, não, foi isso, não foi no primeiro. No segundo ele deixou o outro cara. Então, ali tá o Diego, que o bicho come Paraná. Ele tá comendo ali alguma comidinha ali. E aqui é o Novato Berg, que é novo, mas você gosta de coisa velha? Estamos aqui. Vim no passado. O Berg tá na sua adenda. Vim no passado. Uma pimenta, porra. O cabelinho dele tá até brilhando. Aí, velho. Foi comer uma comida meio apetada. Vamos com o Flávio aí, ó. Esse é o Jason. E aqui vocês estão ouvindo a música pesada agora, que tá passando. Um clássico. Agora o clássico de perredores. É, agora aqui vai jogar só os perredores. Vamos armar o time agora fuga zero. Vamos armar o time fuga zero. Ali tá o Diego, que tá comendo. Aí o Flávio foi embora pra São Paulo. Dá uma olhada na música aí. Escuta aí. O que? Passa um pimenta aqui pra me fuder. Não, não, não. Essa... Não, não. Ainda bem que o Berg... Não. O Berg foi um cavalo esquiatão. Olha isso aí. Pra caralho, você ainda vai comer? Mas isso aí é... É a comida que é assim. O Berg tá chorando. Brilhando. Isso aí que pariu, bicho. Pimenta deixou o berço. Nem a de lá na casa da mulher. Que eu tô... Olha a concentração. Olha a concentração desses caras. Mas que o povo aguenta, velho. Olha. Armando o time. Pode clavar aqui. Vamos lá no Flávio. Fala em Berne. O Berne deixou o Recife e o Bapos de Inglês. Mas ele veio ver a Inglês e vai sair aqui homem. Ele veio também ser homem, né? E duela. Flávio. Vou contar uma pequena história pra vocês, telespectadores. Vocês estão sentados na poltrona aí agora. Não deve ser sair de França, caralho. O meu amigo Beckham. Eu batizei de Beckham agora que o Berg é passado. É passado. Agora é o novo Beckham. Ele chegou pra mim e falou assim. Amigo França. Vou te mostrar a música da cidade de Recife. A melhor música de Recife. É um show lá de Recife. Todo mundo escuta essa música em Recife. Eu imaginei que seria uma música mais... Atual. Exatamente. Um frevo. Um frevo, né? É um disco com a cultura do Estado. Ele botou pra mim um tal de Reginaldo Rossi. Cantando Gasson, essa merda de bar. Mas Gasson porque ele levou uma caia muito grande, meu namorado. É? Então isso faz lembrar ele chorar. Ah, é? Entendeu? Tá explicado. Nossa. Aí ele chegou aqui. Ele viu se regenerar aqui em Londres. Aí ela vai botar, ó. Ó, essa música. Vamos ouvir agora a música do Beto. Olha. Olha a reação. Olha a reação dele. Eu prometo viver sempre pra você. Vem, 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 vem. Eu não consigo mais viver sem teu amor. Vem, vem, vem. Desde o dia em que te vi. Vem, 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 vem. E sei contigo, sou capaz de me perder. Corne e cachaceiro. Meu Deus. É o que, Jay? Essa música? Essa música é de Corne e de cachaceiro. De Corne e cachaceiro. Corne e cachaceiro. Olha, você tá em sério. É? Vou sempre fazer uma lavagem cerebral no Beck, porque é o 30%. Nós temos o objetivo de mudar o Beck, pelo menos 50%. É a nossa meta. É a nossa meta. Esse é o final do ano, 2010, é mudar o Beck. Isso é propaganda de Beck, não. Isso é propaganda de Beck. Isso é propaganda de Beck. Isso muda todo, pelo menos metade. Passa aqui, ó. Agora ele vai botar a música dele. É a mesma ponta agulhada que eu tomei. E aí, voltou aqui. Bustou? Bustou, meu. Botei, tá certo. E aí, o Beck é a observação. Ah, é mesmo. Essa é o cara. Que bem, né? O Traga e Gomes. O Traga e Gomes. Ah, lá é. Abaixa o quê, Cláudio? Esse é o Beck, Jason, mais uma vez. Ali é o... Aquilo ali tem que contar uma outra coisa, amigos, queridos telespectadores. Esse rapaz que tá ali tomando a sua coquinha, cola. Sua coquinha. Come demais. Eu vou dar uma olhada. Eu queria que vocês dão uma olhada. Porque depois... Tá vendo aquele espelho ali, ó? Aquele espelho. Esse espelho que vocês estão vendo aí... É o melhor amigo dele. É o melhor amigo dele. Só que... Eu vou ter que arrumar um espelho maior pra ele. Porque esse rapaz, eu não aguento mais. Ele fica pulando, fica... Sobe na escada, sobe na cadeira. Porque o espelho é pequenininho. Aí vocês estão vendo o clássico do futebol. Nós estamos aqui esperando a pizza chegar ainda. E o Diego detonou já... Dois pratinhos de salada e comida tailandesa. Vegetables. With rice. Não, não é ruim. É verdade. Só que o negócio é apimentado. Quem não sabe, bate palma. Olha o Beck. A concentração dele. Ele vestindo sua camisa de jogador de futebol americano. Vai, velho, vai, velho. Esse aqui é o Flávio e o cara de... Como é que é? Flávio, é o Vubaca. Ele cisma que é Vulcão. Vamos? Só que o Vulcão aí tá adormecido. Não ia ter opção mais, não. Vulcão é centenário, né? Aí há mil anos que tá aí. Tá inativo, velho. Tá inativo, é. Tá inativo, tá inativo. Nem fumaça não sobe mais. Tem parão de tudo. E aí por que, Flávio e o Vulcão? Faz essa pergunta. Pera aí. Ei. Diego, Diego, Diego. Vem cá. Diego. Guardava de futebol. Faz essa pergunta para o nosso amigo de novo. Diego vai fazer a pergunta pro Flávio. Papai tem guardado. Por que, Flávio e o Vulcão? Pera aí, pera aí. O Flávio tá esforzando os futebol. Flávio, Flávio. Ô, princesa aí, caralho. Graça da porra. O que que ele tá falando pra você, Flávio? Eu não tenho nada pra dizer. Caralho, isso é muito forte. Flávio. Flávio. Eu já pensei. Eu não fiz pouca espanta. O que que você acha desse jogo aqui agora, que tá acontecendo aqui, o Jason e o Igor? Ops, desculpa. O Becker. Parece mais Corinthians e atleta que ele jogando. Não, sai fora. Filma. Filma. Cadê? Vamos ver. Vamos ver. A falta. Filma. Lá vai nosso amigo Becker. Filma. Vai bater a falta, Becker. No ângulo, bateu. Quaseiro, bateu. Gol. Golaço, Becker. Foi seu, Becker? Demora. Dá uma olhadinha. A mão carra dele pra sair aí, França. A mão na mão carra. Tadinho. Tá assado. Mas o Flávio Vulcão é uma explosão. Olha a bagunça que tá esse quarto, galera. Olha só. Colchão em cima. A viola do Beck quando ele sai chorando, cantando pra... Tudo aí, ó. Vila da puta. Agora é o mano, espírito do Corinthians. Vai virar. É raça. Dois a um esse jogo. Tô sentindo. Olha o placardinho. O DJ só fica perdendo esse coitado. Aquele jogo nos pênaltis me fudeu. Foi dado outro lado de mão. Fora de louça, Becker. A mulher tá querendo separar dele, já. Bom, agora eu vou dar uma parada aqui que eu já cansei de filmar. Então, vamos filmar as próximas aventuras. Eu vou voltar a filmar, beleza? Um grande abraço. Espero que vocês tenham uma boa noite. Um bom dia ou boa tarde. Eu não sei a hora que vai passar. Eu sou de França ser jornalista. Certeza que a gente vai estar fazendo isso. É o William Bond, né? Eu tô com o William Bond. Agora eu tô cheio de cabelo branco. Aê! Agora vocês vão ouvir a frase mais famosa do Jornal Nacional. Boa noite. Jornal Nacional.